Música Fala galera, casta na área, voltamos aqui com Destiny 2, o Free Trial E hoje nós vamos continuar a campanha aqui, certo? Vamos falar com a mina lá em cima Já aproveitando aí, já deixa o like, comente aí o que você achou do vídeo E se ainda não for inscrito, não perde tempo não, mano Clique no botão inscrever-se aí e também ative o sininho para receber mais vídeos do canal Vamos lá O que você quiser Olha só pra você, pegou sua luz de volta Não sei como você fez, mas... Fico feliz, porque vai precisar dela Tem muito mais sobreviventes lá fora e eles precisam da nossa ajuda A gente precisa espalhar que a chácara é um refúgio seguro Mandei um amigo pra ZME algumas horas pra armar uma rede de rádio O nome dele é Devrin Kay Gente fina, mira boa Não conta isso pra ele Se você der uma mãozinha pra ele, vai ser um grande favor Tá, vamos lá ajudar o cara Aqui são alguns... Ah Aqui são alguns itens que a gente pode achar no loot Vamos lá Vamos abrir o navegador E aí vamos para... Não, o Crisol? Pra onde a gente tem que ir? Não, não é no Crisol que a gente quer ir não Crisol é online Ah, temos que selecionar a guerra Agora o ícone da guerra vermelha aqui Devrin Kay Raftran pediu que você ajudasse o amigo Vamos ajudar o cara Vamos lá E aí já vai parar Trostland Zona morta europeia Não seja arrogante agora que pegou seu poder de volta A ZME é pedreira Principalmente perto da antiga vila E lembra disso Pros refugiados da cidade É ainda pior Se quiser ajudar eles Encontra o Devrin Kay Certo Temos que achar o Devrin Na ZME Vamos ver como é que estão as coisas aqui Vamos andando por aqui Tem uma galera ali em cima já Ei, rapaz Que porra é essa? Uma galera descendo aqui Cadê? Aqui ó Já tem uma galera aqui Morreu Eita Vamos ajudar os malucos aqui Aqui tem uma galera online Jogando, né Vamos sair aqui do meio do fogo Vamos subir lá A gente tem que achar um jeito de subir Isso aqui é online também, né Então tem bastante gente jogando junto No mesmo mapa Vamos dar um jeito de subir Aqui está o Devrin Um visitante E eu aqui sem chá pra servir É mesmo uma época terrível Devrin Kay O oitavo ao seu dispor Milícia da cidade Da época em que havia uma cidade Hoje em dia Eu sirvo a minha querida amiga Suraya Halford Primeira tarefa Contentar outros refugiados E informá-la sobre a chácara Isso significa construir do zero Uma rede de comunicações E apesar de eu ser um baita de um atirador Os decaídos estão me dando o trabalho do inferno Aposto que você aguenta alguns rounds Contra o inimigo Já vê o que os guardiões podem fazer Certo Acho que é hora de deixarmos as armas falarem por nós Não acho Certo Batedor Aqui nós temos um objeto de missão Que é um porta-fantasma da ZME Tá Tá beleza Vamos lá Temos que segurar algumas ordens Certo Tá Vamos seguir A nova fronteira Tem bastante gente aqui Tá Vamos seguir para o objetivo Vamos explorar a zona A nova fronteira Vamos começar Tem uma bandeira no andar principal Dê uma olhada por favor Bandeira? Certo Esse é um sigilo de uma casa decaída Mas eu não reconheço qual Nem eu Parece que os decaídos colocaram isso Meio que como uma ameaça Imagino que vocês encontrarão muitos objetos Como esses por aí Com um pouco de história por trás Nós precisamos de alguns suprimentos Para as coisas andarem por aqui Veja se consegue achar umas provisões Em um dos prédios na região Tá Vamos lá Novo objetivo Pilho baú regional Nossa Tem bastante gente aqui Mano Bastante inimigo Para de pular Miserável Seu palmeirense Tá Vamos olhar esse prédio aqui Ah Miserável Susto Morre Deixa eu pegar Arma potente aqui Oh Esse rifle aqui mano Troquei né Esse rifle tá muito louco Tá Vamos subir aqui Aqui ó O baú Tá Pra sobrevivermos Vamos ter que buscar Todas as oportunidades Fique de olhos abertos Para mais suprimentos Nas redondezas Certo Falando em redondezas Tem um símbolo Na parede da igreja Dê uma olhada Parede da igreja Aonde Pra baixo Tá Tá Lá pra cima Ah miserável Vamos usar esse sniper aqui Nossa Que muito louco Só um tiro Mas também tem pouca bala Então não vou usar mais não Deixa eu guardar Vamos lá na parede da igreja Oh miserável Ah tá viva ainda Ah não tá não Vamos achar a igreja Aqui Oxe Lá dentro Tem que entrar Tem que atirar em nós Aqui mano Miserável Nossa super Tá carregada Que bom Vamos entrar aqui Na igreja Esse símbolo aqui Devin De onde veio esse símbolo? Acredito que os caçadores Da sua cidade Marcaram eles Pela região Conforme patrulhavam Acho que eles Queriam marcar algo especial Ou perigoso Ou ambos Vamos dar uma olhada Certo Entre nos túneis Aqui embaixo Vamos lá A história desta região É fascinante Eu acredito que túneis E cavernas Como a em que você está Se espalham por todas EME Quem sabe O que espreita Lá embaixo Cuidado Tá vamos tomar cuidado Aqui hein Nos túneis Das ZME Vamos meter bala Todo mundo aqui Já era Consegui Tomar cuidado Lógico Dá pra quebrar isso aqui Caramba Que vidro forte Esse eu trouxe Esse vidro é forte Por que que tem uma bomba Aqui Dá pra explodir Esse negócio Uh Legal Vamos ver o que tem aqui Nada Vamos tentar levar Um desse pra lá Cadê Ali tem outro Foda é se explodir Na nossa cara Vai Uh Que merda Tirou vida minha Também Ó Peguei uma luva Ah miserável Vai ficar soltando bombinha Agora Seu bosta Pode ir lá Tirou uma vida Do trouxa Ali já Vou usar sniper Com ele Vem aqui Vem Danado Ah Não Vale muito a pena Não Ou uma granadinha Da hora Diferente da do começo Do jogo Lembra Aquela que meio que Sugava Os Malucos Pra dentro Da hora Nossa Tem bastante inimiga Aqui Jogou outra granada Ah Não tem mais Tem mais alguém Atirando em mim Aqui Peraí Tô miserável Morre Ele fica se escondendo Raiva Morrendo na porrada Morrendo na porrada Ele também Dá porrada Acabei de arrancar Acabei de arrancar um código chave Daquele capitão Acho que pode abrir o baú De suprimentos Tá Vamos coletar Suprimentos Bom trabalho Fiquem atentos Para outros buracos E tesouros Escondidos Em quais Nível 3 Hein Olha essas armaduras Da hora Essas armaduras Que a gente achou Aqui Tem uma arminha nova Ali Mas vou ficar com Nossa Tem que guardar Esses itens No meu baú Depois Esse fantasma Vou usar ele Tá Vamos lá Aventura concluída Tem que ir para onde Agora Não sei Ah Abriu aqui Agora Segure tab Tá Tem que ir para onde Agora Aqui Vamos lá Falar com Beverly Na ZME Da hora Esse pulo Aqui Meio que ele flutua Curti Falar a verdade Estou gostando Dos jogos Até agora Pula aí Falar com O mano Lá em cima E aí E aí Suave Tá de boa hein O maluco é um robô Tá de boa Trouxe Vamos falar com o Devin. O amplificador de sinal resolve o problema. Se conseguirmos entregar. Zona morta é mesmo. Certo. Nós temos que acessar o amplificador e levar para Halstron. Umas boas recompensas aqui, hein? Use com cuidado. Ah, dá pra adquirir uns itens aqui. Adquirir qualquer um aleatório. Eu sou burro, né, velho? Vou adquirir... Como adquirir uma arma, vou adquirir uma bota. Ah, dá pra adquirir mais? Vou pegar essa aqui. Tá, vamos parar porque vai gastar todos os meus itens ali. Vamos equipar aqui agora. Uma arma potente aqui. Vou deixar o nosso sniper guardado. Certo. Vamos ver nosso objetivo. Nós temos que ir... Aonde? É meio confuso você saber as missões aqui, mano. É bem confuso, pra falar a verdade. Bem confuso mesmo. Tá, beleza. Então, galera, vou ficando por aqui. Próximo vídeo aí, gente, continua a campanha do Destiny, beleza? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não deixem de clicar nos cards à direita aí para... Ô, maluquinha aqui. Você é louco? Vou morrer. Não deixem de clicar nos cards à direita aí para... Conferir as atividades recentes do canal. E também não deixem de se inscrever no canal para receber mais vídeos, beleza? Vejo vocês na próxima. E falou! Até mais! Volta aqui que eu vou te matar, mano. Não deixem de clicar no canal. Não deixem de clicar no canal. E aí Tchau!